Em O Clone, Thelminha vai desvendar o golpe de Carla. Com a ajuda de Creuza, a manipuladora terá roubado o sêmen de Tavinho pra engravidar do ricasso por inseminação caseira. Do sequestro de espermatozoides, ela dará à luz Otávio Júnior, mas será ameaçada de processo após ser pega pela adolescente. Quer saber o que vai acontecer com a golpista? Fique de olho aqui no Notícias da TV. Já se inscreva no canal e ative as notificações pra ficar por dentro de tudo o que acontece na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Nos capítulos finais de O Clone, Carla vai causar na família de Tavinho. Mãe da golpista, Odete vai exigir que o executivo honre com a paternidade do bebê e pague pensão alimentícia. Mas, na verdade, o amigo de Lucas nunca transou com Carla. Como visto na novela, Odete e a filha são bastante ambiciosas e querem ser bancadas por um homem rico a qualquer custo. Por isso, elas vão armar pra cima do marido de Lidiane. Após ter conhecido o executivo na praia, a personagem, vivida por Mara Manzan, se aproximará de Creuza, que é empregada da casa de Tavinho, e armará o golpe com a nova amiga. Nos próximos capítulos do Folhetim, a funcionária vai vasculhar o lixo da casa e pegará as camisinhas usadas pelo patrão. Ela vai levar o conteúdo pra Odete. E a veterana vai ajudar a própria filha a fazer uma inseminação caseira com o semi-enroubado. Após algumas tentativas, Carla vai ficar realmente grávida de Tavinho e chamará a atenção da imprensa por ter um filho com o executivo. A suposta traição do ricaço cairá como uma bomba na família, e Lidiane exigirá o divórcio do marido. Telminha, no entanto, vai desmascarar a farsa de mãe e filha. A amiga de Mel vai achar muito estranha que Creuza conheça a suposta amante do pai e a colocará contra a parede. A coada, a empregada vai assumir o golpe e confessará que Carla nunca transou com Tavinho. Lidiane ouvirá a história, completamente chocada, e pedirá perdão ao marido por ter caído na cilada das trambiqueiras. Já o personagem, vivido por Vitor Fasano, se vingará contra a dupla de mãe e filha. O executivo vai ameaçar processar Carla pelo golpe, mas vai desistir da ação. Ele terá pena do pequeno Otávio Júnior e vai topar cuidar do bebê. Já Telminha vai terminar a trama como sendo a única pessoa que desmascarou as vigaristas. E aí? Está gostando de rever o clone? Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Aproveite também para ativar as notificações para não perder nada da novela. Até a próxima, tchau tchau!